Um, dois, três, quatro Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que eu não quero alguém será por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir em mim O universo tão fácil e bonito é saber sonhar E não fazer vale a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrir E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra crer sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fica quadrada Segura, segura, duvida, sorria e abraça E os pais enquanto estão aqui Que a vida é trivala, parceiro E a gente é só passageiro pra exigar a arte Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorria e abraça E os pais enquanto estão aqui Que a vida é trivala, parceiro E a gente é só passageiro pra exigar a arte